Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um vídeo. Vocês sabem né mano, o Nerd Indica aqui é uma série que a gente indica coisa boa, inclusive o que eu vou indicar aqui é um tripé mano, que eu tô usando tá? Inclusive tá em cima da minha câmera, que ele é maravilhoso. Provavelmente já saiu um box ou vai sair tá? Mas eu tô indicando ele no Nerd Indica, é diferente de um box tá? Inclusive me afoguei aqui gente, tô meio com um refluxo. Mas enfim, esse vídeo então, como eu falei pra vocês, é pra indicar um dos melhores tripés que eu já usei na minha vida. Eu já tenho alguns tipos inclusive, olha isso mano, eu vou mostrar aqui pra vocês rapidão. Eu tenho esse daqui ó, que tá com meu, não sei se vai focar, deixa eu dar uma abaixadinha aqui ó. Ali ó, tá vendo esse tripé aqui? Ele é mais jovenos mano, ele é mais jovenos. O que eu tô usando agora, ele inclusive, mano tá vendo essa delícia de transição? Cara, ele simplesmente é incrível. Vou mostrar pra vocês. Assim ó, ele é meio salgado. Deixa eu cortar aqui ó, ó. Olha a transição mano. Perfeito, perfeito, tá ligado? Não precisa forçar em nada. Mas enfim, ele é muito bom. Eu paguei, se eu não me engano, 300 e pouco. Vou mostrar aqui pra vocês. Chegou rápido. E é isso mano, não tenho o que reclamar. Então lembrando, o link pra compra vai tá na descrição. É isso mano, vocês comprando pelo meu link de afiliado da Amazon, eu ganho uma porcentagem. Não que eu esteja vendendo o produto, né? Quem sou eu pra tá vendendo? Mas realmente, eu espero que vocês vejam o meu link, que ajuda aí a ganhar uma porcentagem, beleza? Então, eu comprei pelo link que eu vou tá mostrando pra vocês. Chegou rápido, chegou em cerca de 5 dias, eu acho. Porque se eu não me engano, ele tem no Prime, no Amazon Prime, né? Daí tu ganha aquele frete super rápido. Mas enfim, sem mais enrolação, então eu vou mostrar aqui bonitamente. Gente, é o tripé profissional, mano, X-Boom, tá mano? Esse é o modelo aqui ó, X600. Aqui por exemplo, hoje, aqui tá marcando que vai demorar uns 16 dias pra chegar. Marca, marca X-Boom, mano, esse tripé é simplesmente incrível, literalmente. Ele é de alumínio, a marca é X-Boom, X600. Gente, ele, a construção dele é muito boa. Na moral, eu vou fazer um unboxing aqui, mas ele é muito bom. O peso do produto, ele é pesadinho, quer dizer que realmente ele tem alguma coisa ali, mano. Ele tem 1,4 kg ali, aqui ó, 1,4 kg. X600, ó, ele oferece a descrição do produto, né? Vamos ler aí pra vocês, gente, vamos ler, ó. Ele oferece máxima rigidez, absorção de vibrações, desempenho sólido. Realmente, realmente, ele fica na minha mesa. Tô batendo na mesa, ó, ele não tá vibrando, tá ligado? Peso máximo 10 kg, a minha Canon, né? Ele fica aqui com a minha Canon EOS Rebel SL3. Cara, ele tem o 360 que eu mostrei pra vocês, que ele é muito suave, tá ligado? Movimento Span e Tilt, aproximadamente, na retrátil. Cara, é muito bom, não tem o que dizer. Não tem o que dizer. Tá aqui o link pra vocês. Eu vou, ó, ele dá pra fazer exatamente isso, gente. Exatamente o que tá mostrando na imagem aqui, ó. Ele retrata, ele é retrátil, né? Dessa forma, ele tem ainda, ele vira um monopad. Ó, vocês podem tirar, desencaixa, encaixa e vira um monopad, né? Depende do que vocês forem fazer. Eu uso mais assim, ó, normal. Tripézinho, perfeito. Tá com a minha Canon. Que segura, né? Porque eu não senti a segurança com os outros tripézinhos que eu tinha, mano. Não adianta. Eu gastei 70, 80 pilas, 120 pilas num tripézinho. Por exemplo, esses aqui, ó, 214. Mano, investe um pouquinho mais. Não que seja ruim, tá, gente? Lembrando, eu comecei... Deixa eu ver se eu comprei com esse aqui. Não lembro qual que eu comprei. Mas, enfim. Esse é o tripé, né? O mesmo que eu paguei. Esse aqui é outra marca, mas é igual. Igual da X-Boom. Igualzinho mesmo. Mas eu vou indicar o que eu comprei. Mas esses aqui, gente. Ó, por exemplo. Tô indicando pra câmera, mano. Porque, assim, ó. Eu botava a minha Canon desse aqui, mano. Na moral. A Canon custa 5, 6 conto, tá ligado? Vai cair. Por causa de um tripézinho de 70, 100 pilas, mano. Vamos pegar uma coisa melhor, né? Pelo amor de Deus. É a sua câmera. Caiu, quebrou. O prejuízo vai ser muito maior. Eu tenho esse aqui, que eu mostrei, que eu uso pro Rig Light, tá, gente? Meu Rig Light tá nesse aqui. É uma construção boa também, tá? Não vou dizer que é ruim. Porém, eu não sinto firmeza nele. É uma mistura de plástico com um pouco de alumínio. Mas eu não sinto uma firmeza nele. Sendo bem sincero. Ele é bom. Mas eu não sinto aquela firmeza. Então, eu prefiro... Igual esse aqui é 200 pila, mano. O que eu comprei tá 380 e poucos, mano. Pelo amor de Deus. Investe um pouquinho mais teu dinheiro. Que vai valer muita pena, tá? Então, X-Boom X600. Esse é o tripézinho que eu tenho pra dizer pra vocês. Então, gente. Se tu chegou até aqui, lembra. Vai tá esses e outros tripés que eu acho que são bons, tá, mano? Que, inclusive, eu já comprei, já quebrou uns, outros. Que eu não vou botar aqui, com forte certeza. Mas o que eu recomendo de coração é o X-600 da X-Boom. Esse que tá aparecendo aí. Então, pera aí, pera aí, pera aí. Enfim, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo do Nerd Indica. Eu fui o mais sincero possível, né? Porque eu já tive outros tipos de tripé. Não presta, mano. Não adianta tu. Ah, mas eu paguei 250. Ele é um alumíniozinho. Mano, esse de pé aqui tem quase 1,4 kg, tá ligado? É ferro puro. É ferro, mano. É alumínio, tá ligado? Até o negocinho dele é de ferro. Não é nem de plástico. Então, eu recomendo demais, demais, demais. Lembrando, peço desculpa se esse vídeo tá saindo antes do unboxing. Mas segue o canal aqui, mano. Vai sair o unboxingzinho dele. E eu aposto que vocês vão curtir. Tem outros canais também que fizeram unboxing. Caso vocês estejam em dúvida, confere lá nos canalzinhos. Que, inclusive, explicam muito melhor que eu. Eu explico pra um leigo, né, mano? Tipo, eu sou leigo. Eu explico de forma leiga. Cara, é muito bom. Proas minhas aplicações, ele gira. Ele fica fixo na mesa. Eu ajusto ele ali. Ele é perfeito, mano. Perfeito. Não tenho o que reclamar. Que é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece. Me segue no Instagram. Arroba Rafa Nunes com SZ. Vai estar na descrição. Linkzinho pra compra também na descrição. Então, gente. Valeu, falos e fui. E aí Tchau, tchau.